Que os pneus são os principais responsáveis pelo contato do caminhão com o solo? Isso todos nós já sabemos. Outra coisa também conhecida e que os pneus representam é o segundo maior investimento em um caminhão. Eles ficam atrás apenas do custo dos combustíveis. Para saber melhor sobre essa história, resolvemos cair na estrada e encontrar um borracheiro que está há mais de 30 anos no início da rodovia dos Bandeirantes, sentido interior. Ele atende clientes 24 horas por dia. E hoje estamos aqui em uma borracharia. A ideia é mostrar para vocês como funciona o dia a dia de um profissional dessa área. Vamos saber se tem mais pneu com câmera ou com menos. Vamos descobrir se ainda existem manchões ou vulcanização. E se é mais fácil trabalhar em dias chuvosos ou mesmo com muito calor. O sol esquenta muito o pneu, estoura bastante o pneu. A gente faz qualquer um tipo de serviço, não escolhe serviço. Eu já vim do norte, borracheiro, porque meu tio tinha uma borracharia, então já comecei lá. E a maioria dos meus irmãos todos são borracheiros. Aqui mesmo trabalha eu, trabalha o meu irmão, trabalha meu filho. Mas para quem olha de longe, não imagina o trabalho que dá cuidar da melhor maneira dos pneus. Afinal, cada situação é uma caixinha de surpresas. Tem os pneus que o problema não é tirar o pneu de lá do cubo. O problema é o estepe. Tem estepe aí que, pelo amor, dá mais trabalho tirar o estepe do que trocar o pneu. Geralmente até a gente brinca, vou cobrar só para tirar o estepe. A troca eu vou deixar de graça, porque tem estepe ruim demais. Eu jamais vou dizer um preço certo. Quando o cara chega, quanto é que fica para usar o pneu? É 70 mão de obra. Aí a gente vai ver o tamanho do furo, que manchão vai pôr, se vai pôr um manchão maior, um manchão menor. E aí vai aumentando. Por falar em estourar, Carlos Ribeiro pegou um pedaço de peça solta na estrada e precisou encostar no seu Elias para efetuar um reparo. Veja o rasgo que o pneu sofreu. Eu vou fazer uma substituição que estourou um pneu da tração e vou estar fazendo uma substituição com estepe na tração para poder seguir viagem. Porque do jeito que está, não tem condições de estar rodando. Seria um risco para os demais na rodovia. Já fiz serviço outras vezes com ele aqui, sim. Tanto é que eu estou vindo de outro lugar para vir fazer um serviço aqui, junto com ele aqui. Porque aqui ele já é bem conhecido, então a gente confia no serviço dele. Trata-se de uma tradição e um reconhecimento que vai passando de pai para filho. Isso é meio que uma herança de família. O dia é pesado, o trabalho é árduo, mas é gratificante saber que estamos atendendo nossos clientes. Uma oportunidade, porque realmente está faltando profissionais na área. Mas mesmo sabendo que a oportunidade está em suas mãos, Gregson faz questão de continuar estudando e diversificando a sua área de atuação. No mercado em si, não tem grandes novidades. Todos já sabem que os pneus hoje em dia são sem câmara, não tem câmara. E quando tem câmara é uma adaptação. E o processo não é tão difícil, porque utilizamos os produtos de uma empresa nacional e nele vem um manual de como aplicar os reparos. Então isso torna mais fácil de aplicar. Eu sou professor formado em educação física. Também sou professor de ciências biológicas na escola. Estudar é algo que todos têm que estudar. Não é porque nós trabalhamos aqui com pneus que não precisamos estudar. Então, para todo brasileiro, estudar é fundamental. É a base do nosso ser, do conhecimento. Então até mesmo para aplicar os manchões, para fazer um conserto em um pneu, você precisa estudar. Porque senão você não vai fazer o serviço, o trabalho correto. Então é isso. Encontre um borracheiro de confiança e pé na estrada. Porque só assim é possível rodar com segurança e sem imprevistos. E aí parceiro, gostou do vídeo? Então, inscreva-se em nosso canal e nos acompanhe direto e reto, viu parceiro? É, dê também uma olhadinha nesses outros vídeos aí, que também são muito importantes para a toma do trecho. E olha, pé na estrada!